Neste vídeo nós vamos aprender como aplicar aquele efeito bem bacana que fica o mesmo vídeo dividido em várias telas de forma colorida utilizando aqui o Movav Bom, vou escolher primeiro o vídeo que eu quero adicionar que no caso é esse aqui, vou adicionar ele na linha de tempo vou tirar a agitação som aqui e o que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui em filtros e aqui em filtros vamos localizar aqui Retro vamos vir em Retro e aqui vai estar as opções que estão disponíveis para a gente aqui a gente pode dividir o vídeo em 4 blocos 9 blocos 16 blocos e até 25 blocos certo? eu vou testar primeiro esse de 4 blocos basta a gente clicar e arrastar aqui para o vídeo que a gente quer adicionar e quando eu der play note que o mesmo vídeo vai aparecer aí dividido em 4 telas e cada um de uma cor beleza? então o efeito que eu queria ensinar para você é esse aqui aí note que se eu quiser por exemplo aplicar esse aqui somente a uma parte de algum vídeo ou então eu queira dividir cena por cena e vai aumentando a quantidade de blocos basta eu ir cortando aqui eu corto aqui eu corto aqui e corto aqui aí como é que eu vou fazer? se eu quiser eu posso pegar esse aqui de 9 blocos adicionando esse segundo pego esse aqui de 16 adicionando o terceiro e pego esse aqui de 25 adicionando o último certo? ó agora quando eu der play note que ele vai aumentando a quantidade e assim eu posso ir brincando para deixar os efeitos cada vez mais bacana certo? aí 4, 9 ó o próximo vai ser 16 e o próximo 25 certo? então a gente pode estar brincando com esse efeito aí e vai variando certo? isso é para você botar uma parte específica basta você cortar e aplicar o efeito arrastar o efeito só naquela parte em que você quer naquele momento que você quer que apareça certo? então funciona basicamente assim se esse vídeo te ajudou deixei o seu joinha não deixe de se inscrever no canal que eu estou sempre postando dicas em relação ao Movavi um forte braço não deixe de se inscrever